Quando eu coloco em dúvida algumas pessoas do Sintego, é porque para fazer parte do Sintego, são educadores, tem que ter educação. Então, entendeu? Porque senão a gente passa a duvidar. Porque a última vez que o Sintego esteve aqui, tinha um rapaz cabeludo lá, não sei se era homem ou mulher, que estava com o papel escrito lá, exigimos com G. Então, já começa, né, errado lá, tinha um cartaz errado lá, um moço cabeludo, não sei se era homem ou mulher, estava lá, exigimos com G. É complicado.